Quando você vai comprar o seu seminomo, você quer garantir também economia, por isso a gente está na Classific Carros e o Renan caprichou na economia dessa semana, né Renan? É isso aí, para você que quer carro econômico de verdade, semi novo, novo de verdade, é aqui ó, dá uma olhada nesse Celta, Celta Super 2008 com direção hidráulica, rodas conjunto elétrico, entrada e parcelinha de R$ 2,99. É muito barato. Eu consigo fazer esse carro em até 12 vezes sem juros no cartão. Aí melhorou, agora eu estou vendo o Palio também. Vamos lá, Palio LX 2008 com conjunto elétrico, limpador, despassador de traseiro, milhas com parcelinhas de R$ 359. Nossa, é muito baixo, deu a louca aqui na Classific Carros. Está fácil demais, olha só, agora também esse slogan, para quem quer um porta-malas maior para a família, é um ponto zero flex, super econômico também. E é 2013, hein? É R$ 23,990 ou então entrar de parcelinhas de R$ 399, está fácil, vem para cá. Aproveita e anota o endereço. Rua Carolina Florencio, número 410 aqui no Guanabara, telefone 32436665 e nosso site, vocêdecarro.com. Quando você pensa em carro semi-novo e quer um carro mais confortável, um carro maior para levar a família toda para passear, a Classific Carros tem também. É isso aí, olha só essa ideia, uma ideia de Venture Locker 2009, excelente espaço interno, completona também com rodas milhas, só MP3, R$ 28990 e eu consigo parcela nela, tá? É só ligar, 32436665 e nossos consultores vão te ajudar. E falar que viu no programa clicar. Com certeza. Vamos lá agora para Sandero GT Line 1.6 Flex 2013, é economia e bom desempenho para você, tá? Completão também com airbag duplo, rodas, ABS, olha que carro fantástico, R$ 31,990, tá? Para você. Maravilha, gente, é só para você que está assistindo o programa oferta desse jeito e não para por aí. Ó, japonês agora, Honda City LX Automático 2013, que carrão, hein? Completão também com airbag duplo, rodas, só MP3, R$ 45,990 e tem financiamento. Agora, são carros diferenciados. Quer outras marcas? Tem também na Classific Carros, então aproveita e anota o endereço. Rua Carolina Florenci, número 410, aqui no Guanabara. Telefone 32436665 e nosso site, vocedecarro.com. Lá você vai conferir essas e outras centenas de ofertas. Olha só, tá vendo esse C4 aqui? Tá vendo esse tido atrás da gente? E esse Voyage aqui? São todos carros consignados da Classific Carros. Agora, como você vai fazer para consignar o seu? O Renan vai explicar agora. É isso mesmo. Para você que quer vender seu carro com rapidez, segurança, é aqui na Classific Carros. Você vem, traz seu carro, nós avaliamos, pagamos um preço justo. E como que faz? O carro pode ficar na loja ou não. Você quem decide. E depois, você recebe o dinheiro à vista. independente se houver troca ou não. Ou financiamento. A gente faz também aqui na loja. Então, você vai deixar o carro em nossa confiança e depois só volta aqui para receber. E olha só, hein? É rapidinho a venda. Quer dizer, não ficar correndo risco por aí, né? Não, com certeza. Então, aproveita e anota o endereço para você fazer a sua melhor negociação. Vem aqui em Campinas, na rua Carolina Florencia, número 410, no Guanabara. Ou então, acesse o nosso site, vocêdicarro.com. Lá você vai ter toda a informação e também pode cadastrar seu carro. Agora, mais fácil e mais rápido ainda, pelo telefone 32436665. E nós temos uma equipe de consultores que vai lhe explicar todos os detalhes e vai lhe atender da melhor forma. E nós temos uma equipe de consultores que vai lhe atender da melhor forma.